Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo falando pra vocês de equipamentos que todo streamer precisa Se tu quer entrar nesse mundo do stream ou você que já é streamer e tá pensando, mano, o que que falta pra mim realmente ficar mais profissional Hoje eu vou te ajudar com isso, né? Porque, antes de mais nada, eu sou o Rafa Nunes, eu não sou bambambam Mas eu acho que eu posso ajudar você porque, mano, eu sofri muito porque na internet não tem isso Então, lembrando, eu vou sempre levar em consideração dois pontos Um, um equipamento mais barato, porém bom, que inclusive eu tenho os dois Um equipamento mais caro pra você que já é streamer e quer investir um pouco mais, beleza? Então eu vou mostrar os dois tipos aqui E daí vocês, e aí lá, mano, qualquer coisa deixa nos comentários Mas eu quero que vocês primeiro pensem Você é o tipo de streamer PC, console, você é os dois Hoje porque eu vou mostrar placas de captura Enfim, mano, eu vou falar um pouco Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários Então, gente, pra começar Eu já vou botar aqui no sitezinho Lembrando que tudo que eu falar O link pra compra tá na descrição, beleza? Então, só pra vocês não se desesperar e comentar Ah, Rafa, onde é que eu compro isso? Vai tá tudo na descrição Pra facilitar a vida de vocês e a minha também Então, galera, já estamos aqui Primeira coisa que todo streamer precisa Uma câmera boa Então, lembrando, eu sempre vou começar com uma câmera Boa, porém barata, né? Não top de linha 4K Full Master Plus Mas uma legal Que captura legal Inclusive, eu trago gameplays aqui no canal também É a webcam Luxe da DAS Ela filma em 1080p É preta e é barata, mano Isso que é bom É boa e é barata Então, é uma câmera muito boa Pra quem tá começando No mundo do stream Por diversão mesmo Então, mano, vocês podem garantir aí Por... Ah, aqui 170, tá ligado? Baratinho Uma webcam que eu já trouxe aqui no canal Inclusive, algumas gameplays também Então, gente Link, lembrando, na descrição Agora, se você já é streamer E quer uma coisa mais top Uma coisa, tipo Cara Que vai... Nossa, ele vai me servir pra tudo Eu vou em evento Eu quero gravar Quero tirar foto Então, você vai investir Numa câmera profissional mesmo Então, galera A que eu uso É uma Canon EOS SL3 Que é uma DSLR Muito boa Isso aqui, inclusive Vem com kit Com uma lente 18-505mm Então, eu faço Esse vídeo está sendo gravado Inclusive, com essa câmera aí Que vocês podem ver Sim, é uma coisa mais cara Um investimento maior Por isso que eu falei Se você quer começar agora Entra com a... Com a webcam mais básica ali Porém, muito boa Tadasso Malucos, né? Ou agora Se você já tem essa, por exemplo E quer melhorar Mano É uma câmera profissional Pra ser... É isso, mano É o jeito que eu vejo Não vejo um outro caminho Até tem umas webcams Muito boas Assim, caras Mas, mano Eu prefiro Uma câmera mesmo Porque eu posso aproveitar Pra eventos Pro dia-a-dia Se eu for passear o Leo Pra tirar foto Então, é o plus, né, mano Muitas outras possibilidades Além de só Ficar no PC Então Essa é a minha dica A gente chama Canon EOS SL3 DSLR, né? Link também vai estar na descrição Lembrando que é vendida E entregue pela Amazon Então é super seguro E vem super rápido E lembrando Links na descrição Gente Já falamos de webcam Já falamos de câmera Agora uma coisa Que a gente tem que falar É a iluminação, velho Então, primeira coisa Eu tenho aqui em cima De mim Um rag light Então tem um kit Esse é super barato Se tu tá começando Tu vai precisar de um desse Ah, eu gravo maquiagem Eu gravo gameplay Independentemente Tu compra um desse Porque, mano Já vem tripé Já vem o rag light Alguns ainda Vem um bônus Alguma coisinha extra Mas esse Pelo que eu vi É só o kit completo Rag light Com tripé Se for comprar Separado Um kitzão mesmo Só o tripé Uns 200 contos O tripé que eu uso Não é esse que veio Porque quebrou Lembrando Esse tripé que vem É muito frágil É muito frágil Eu já tive um desse aqui E quebrou Muito fácil Então vocês tem que ter Muito cuidado Não tirar Não desmontar Enfim Fica a dica pra vocês Porque eu quebrei um tripé E já era Só comprando outro Primeiramente Esse aqui é um de 26cm Então ele é muito bom É do tamanho do meu aqui Essa Se eu desligar aqui Pera aí Só pra vocês terem uma noção Galerinha Depois do áudio Desliguei Cara Já dá uma Uma diferença Se eu desligar esses outros aqui Que eu já vou falar pra vocês Eu fico no escuro Tá ligado Mas enfim Já dá uma diferença Não vem direto na minha cara Eu deixo ele meio de cima Então Perfeito Vocês vão precisar Independentemente do conteúdo Do tipo de conteúdo Que vocês forem fazer Esse aqui já vem com tripé Então Lembrando Link tá na descrição Beleza Agora Esse aqui Já é o que tá na minha frente Virada pra parede É um O lance Galera O lance Pra vocês verem O VL49RGB Olha Se eu desligar ele Desliguei ele Só com o rag light Entendeu Se eu desligar o outro São dois Da o lance Que eu tenho Pra vocês entenderem Esse aqui é só com o rag light Pra vocês verem a diferença que faz Eu vou ligar O da minha frente Que é esse aqui Que tá na tela O lance VL49RGB Ele Enfim É várias cores que ele bota Mas eu boto o branco Na minha frente Pra vocês terem Essa noção Então gente É muito bom Cara Realmente vale a pena Essa pecinha aqui Gente Tem LED screen É porcentagem de bateria On off Ele é via imã Então se tu tem alguma coisa Com imã no teu quarto Com ferro Ele gruda Então tu não precisa de tripé No caso Eu botei ele num tripézinho Aqui que vocês viram Um tripézinho E eu deixo ele Não direto pra mim Se eu botar direto pra mim Fica estourado Fica muito claro Eu boto virado pra parede Que a parede é branca E dá uma difundida E fica tudo ok Então essa é uma dica E tem a outra dica Aqui ó Deixa eu ver se eu acho Cadê Que é o VL120 Esse daqui Deixa eu aproveitar Que ele tá desligado Esse aqui ó É o VL120 Esse aqui ó Inclusive Ele sai Ó Esse aqui é uma capinha Pra difundir a cor Ó Ele é assim Mas ele com a luz difundida Fica assim E eu uso pra luz Do cenário atrás Ó Eu deixo De luz Fica tudo verde ali Fica tudo ok E dá um up No teu canal Então esse aqui Que é um pouquinho maior Eu deixo Pro cenário atrás Ó Que é o Lanzi 120 RGB Mini Lembrando Também é só carregar ele Ele tem entradinha Pra tripé Então perfeito Eu posso deixar dois Na minha frente Dois atrás de mim Você que escolhe Gente É só ter verbo Pra comprar Mas esse aqui gente Eu acho É indispensável É barato Não precisa comprar Todos de uma vez só Se tu tiver todos Perfeito Mas Realmente Isso aqui de iluminação É o Essencial Nem tô botando o caro Gente Eu botei só o barato Porque o barato Já é muito bom Eu poderia falar Ah Você bota a iluminação Delgato O K-Lite Delgato Mano É 800 pila Com 800 pila Ó Isso aqui é 70 Enfim 300 pila A tua iluminação Tá feita E muito boa Por sinal Dito isso galera Uma coisa muito boa Também Que tem que ter É um áudio bom Eu botei aqui Os microfones que eu uso O microfone Condensador X-Pro RGB Da DAS Que é o bonitão Que tá na minha frente E também tem um muito bom Que é o microfone Streamer Pro Da DAS Também Que daí sim Ele já vem com suporte Ele já vem com Aquele O filter O pop filter Que é pra Enfim Pro vento E tudo mais Esse aqui sim Esse aqui é um sonho De consumo Quem sabe eu trago ele Aqui em um dia desse Esse é top Esse é top Meu Deus Enfim gente Esse aqui é um sonho De consumo Que logo tereis Logo tereis Se Deus quiser Mas enfim Eu uso esse aqui Também Todos que eu falei Vão estar na descrição O áudio É sensacional Esse aqui Tem mais baratos Também Mas eu recomendo O microfone Tu investir um pouquinho mais Pra não ser o microfone Que tenha chiado Que tenha mau contato Esse tipo de coisa E daí mano O áudio Depois da iluminação É outra coisa Que pega muito Enfim gente Vamos aqui Agora se tu é Streamer de jogo Ah quero fazer Streamer igual No Nobru No telefone Ah eu quero fazer No Nintendo Switch No Xbox No Playstation Gente Você vai precisar De uma placa de captura Eu tenho aqui ó Essa aqui Da Huls Essa que está aí na tela HDMI Video Capture Ela é baratinha USB 2.0 E é em HD Não é 4K Ele diz 4K Mas não é 4K Só pra constar Tem o modelo 4K Que é um modelo Diferente Mas enfim Vou deixar também Na descrição Esse é o mais básico Pra vocês capturarem Gameplay de Nintendo Switch Vai direto no PC Isso aqui O HDMI Do Playstation Ou do videogame Que vocês tem Vai aqui E isso aqui vai no PC Daí vocês conseguem capturar Via o programa Enfim Tem um vídeo aqui no canal Se tu não viu Confere aí Então Esse seria o modelo Mais barato E tem um modelo Obviamente Mais top Conhecido Que é o da Elgato O HD60S Grave 1080p É praticamente A mesma função Só que tem um plus Olha Você pode Deixar mais coisas Conectadas E tem saída Pode ver Sua gameplay Enfim Pode ver A gameplay Enquanto eu jogo O negócio é outro nível Outro nível Mas também Você paga Pra ter Seu outro nível E o preço É 1290 Aquela questão Tu já é streamer Tu já tem essa aqui Quer dar um plus Pega uma mais cara Uma mais Uma construção Mais top Mas Ambas vão dar Pro que você quer fazer Então gente Acredito Que tenha acabado O principal É você ter força De vontade De querer Eu mostrei aqui Um mais barato E um mais caro E a iluminação Eu mostrei só A mais barata Porque a mais barata Já serve demais Galera Antes eu queria comprar Aquelas coisas gigantes De fotógrafo Mas gente Não tem espaço No meu quarto Onde é que eu ia botar? Então não vale a pena Eu até tinha separado aqui Deixa eu mostrar pra vocês Separado aqui Que é o kit softbox Mas é caro E tudo Tem que ter espaço Tem que ter espaço Mano Eu prefiro comprar Essas luzinhas Que são recarregáveis Senão tudo na softbox Tem que comprar lâmpada Tem que ter espaço E é muita função Beleza? Então gente O principal Acredito que eu tenha falado Obviamente Eu não vou entrar Em discussão Sobre um PC potente Porque daí Já é papo Pra outro vídeo Então são itens Indispensáveis Pra você ser streamer Nos dias de hoje Iluminação Câmera Enfim Coisa básica Então gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa teu like aí Qualquer dúvida Ah Rafa Mas eu quero fazer stream Pra isso O que eu preciso Comenta aí mano Que eu vou tentar ajudar Todo mundo E tudo o que eu mostrei No vídeo E um pouquinho mais Vai ter link Pra compra na descrição Então pra vocês não precisarem Me perguntar E etc Tá tudo aí Pra vocês comprarem Na Amazon Então gente Muito obrigado Se chegou até aqui Deixa o likezão Ajuda o Rafa aí Bora ver mais vídeo Que tem muito vídeo De dica De itens e tal Então gente Muito obrigado Valeu Falou E fui